As gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, pacientes crônicos, além de profissionais da saúde e indígenas, têm até o dia 1º de junho para se vacinar contra a gripe pelo Sistema Único de Saúde. Veja. Mesmo após a ação do dia D de vacinação contra a influenza, que aconteceu no último sábado, a Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância da população procurar um posto de saúde para se imunizar. A meta é vacinar cerca de 4,5 milhões de pessoas em todo o estado do Rio. Mas, até o momento, apenas 30% do público-alvo da campanha está vacinado. As doses aplicadas durante a 20ª campanha de vacinação contra a influenza, programada pelo Ministério da Saúde, imunizam contra os três subtipos de gripe que mais circulam neste inverno, o H1N1, H3N2 e o influenza B. De janeiro até 7 de maio deste ano, foram notificados 263 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave em todo o estado do Rio, sendo seis deles causados pelos vírus H1N1 e 18 provocados pelos vírus H3N2. No mesmo período, foram notificados três óbitos por H3N2. Em campos, a imunização contra os três tipos de vírus está sendo feita em mais de 50 postos da cidade e principalmente na sede da Secretaria de Saúde, localizada na rua Voluntários da Pátria, esquina com a Gil de Góes.